muito bem pessoal joia nós temos a nossa aplicação então aqui essa que vocês já conhecem decora e salteado né tá funcionando isso aqui beleza ok tive que restaurar aqui banco fazer umas coisas para voltar a funcionar mas tá ok isso aqui você já conhece trabalhou muito em cima disso mas e como é que eu faço então pra importar todo esse projeto para dentro do meu netbeams 5.5.1 como é que eu faço olha só primeiramente então a gente vai criar um projeto certo que vai ter uma estrutura então ok e que essa estrutura eu vou utilizar então para importar os meus arquivos que eu criei lá no dreamweaver está ok então vamos lá está abrindo netbeams 5.5.1 este mesmo procedimento eu já fiz inclusive pro netbeams 6 inclusive está na próxima vídeo aula vejo que hoje dia 28 de setembro de 2007 4 horas e 43 da madrugada é bom lá está demorado para abrir aqui mas já vai abrir então pessoal é você vai poder optar entre o netbeams 5.5 sim eu 5.5.1 e o 6 e o eclipse e o dreamweaver né tá ok então vão ver agora como é que a gente vai fazer pra e trazermos toda aquela nossa aplicação que a gente criou lá dentro do nosso seu voltar aqui lá dentro do arquivos e programas apache webps aulas neri ou seja tudo isso aqui pessoal para a gente vai como é que a gente vai fazer para levar para dentro da nossa aplicação aqui no netbeams ok então isso aqui foi que eu mostrei para vocês a aula passada nesse vídeo como é interessante né essa navegação por página aqui é fácil de programar né pessoal muito interessante mesmo é uma coisa muito boa até inclusive que nem falei para vocês é a questão das ajudas aqui dos tutoriais que ele tem não tem aqui a ajuda usando a página navegação então pode consultar aqui um vamos abrir aqui o editor dele olha só que aparece aqui pessoal tudo isso aqui em português acredito nisso criando bim é com tudo em português as propriedades do bino que que ele é daí pega um exemplo de lá no jcp certo gerando um bim mas olha é impressionante o que que é isso aqui ó netbeams realmente matando a pau nessa parte aqui do manual certo a criando aplicativos empresariais aplicativos da web sobre sobre aplicativos da web certo vem aqui o que que é o que não é pega o glossário ajuda trabalhando com aplicativos o que deve fazer todos os passos aqui gente é muito bom criar um projeto olha só os recursos é brincadeira que o dia não precisa mais nem de professor tanto pega esses manuais em português aqui pega as minhas vídeo aulas pega mais algum outro conteúdo por aí pronto que tu vai precisar não é nada pra aprender certo e todo ele em português tá bom pessoal tudo aqui vem aqui baixa testa puxa estica vai ok vamos fechar isso daqui eu sinto como é que faço para criar o meu projeto minha estrutura primeira coisa vamos criar nossa página web ok bom isso aqui a gente já tinha criado antes usando o visual web tá ok então eu agora vou fazer sem ter vou criar um novo projeto porque como eu já tenho esse aqui já todo ele pronto praticamente eu vou então opa que é isso aqui não eu vou criar ele aqui do zero então deixa eu vir aqui netbeams vamos fechar esse carinha aqui fechando fechando aí vamos criar então agora o novo projeto vamos lá eu não vou pegar visual web porque a gente já tem pronto a gente vai pegar então aplicação web então vamos dar o nome para essa nossa aplicação web então de porque aula neri usando o netbeams apenas 5.5.5.1 eu por a data de hoje também não vai perder que é dia 28 de setembro 2007 ok vou botar ele dentro daquela pastinha vídeo aulas aqui ó, videoaulas aqui, videoaulas aqui, java e certo? e vou deixar ele aqui dentro abrir, pronto tá ok? vamos dar um próximo aqui, aliás aqui então ele vai ter o tomcat embutido, que já expliquei pra vocês vamos dar um próximo aqui não vamos usar neste DVD os frameworks, vamos deixar pro próximo DVD, vamos finalizar aqui, e ele vai então criar o nosso projeto, tá ok? tá aqui criado o nosso projeto como é que a gente vai fazer então pra trazer todo aquele nosso projeto que a gente fez lá no Dreamweaver para cá pessoal, muito simples, basta a gente copiar aqui pra dentro, certo? aquele projeto que a gente tem lá no Apache eu vejo que aqui ele já tem o WebXML já, tudo bonitinho tudo funcionando tá ok? então vamos fazer o seguinte vamos ir para lá vamos ver onde é que tá gravado isso aqui você já sabe né? propriedades dentro do vídeo dentro do vídeo aulas NERI aula NERI NetBeans 5.5 tá ok então o pessoal a gente vai fazer o seguinte vamos lá para dentro do arquivos de programas Apache Tomcat WebPS onde é que tá aqui aulas NERI pronto tá aqui o cara então vamos selecionar isso aqui tudo menos WebInf porque a gente vai deixar o WebInf padrão tá certo? o resto então a gente vai trazer tudo deixa eu ver aqui isso aqui mesmo então vamos dar um Ctrl C vejo que esse WebInf a gente vai deixar aquele que tá lá né pessoal? e vamos levar então lá pra dentro do... se você lembra, né? é vídeo aulas tá? e aqui é aqui o nome do editorial é o Aula NERI NetBeans 5.5 um dia 28 de nove de 2007 vamos colar esse cara aqui dentro da pastinha Web vamos apagar esse Index daqui tá? se tu olhar aqui no projeto vejam que o Index já desapareceu aqui estão vendo? então vamos fazer o seguinte vamos ver aqui vamos botão direito vamos colar tá colado o nosso projetinho de novo então aqui vamos dar uma mexidinha aqui que já vai aparecer aqui vamos lá aí pronto já apareceu tá aqui pessoal o nosso projeto todo ou seja, tudo que a gente fez lá está aqui já no nosso projeto do NetBeans 5.5.1 tá ok? então agora na próxima videoaula a gente vai visualizar isso aqui vai testar vamos ver se está tudo funcionando para te ter uma ideia basta tu clicar aqui no Byron por exemplo está me trazendo aqui tudo tudo que a gente fez lá então no Drumwaver olha só pessoal tudo trazendo aqui tudo beleza fantástico tá ok? então agora na próxima videoaula a gente vai testar isso aqui tudo vamos implementar vamos testar vamos de repente modificar algumas coisas tá bom pessoal valeu então até a próxima videoaula um abraço tchau